Olá, Brasil! Estou num lugar diferente, começando um vlog. Muito tempo que eu não gravo vlog pra vocês. E quem me segue no Instagram, que é arrobaanalu.makeup, já sabe por que eu tô num lugar diferente. Eu estou em São Paulo! Me mudei? Não. Tô trabalhando? Não. Vim fazer o que? Passar férias. Sim, blogueira tira férias? Tira, Brasil! Tem que tirar, né? Porque senão a blogueira fica louca. Mais louca do que já é. Primeira novidade. Vou sentar, não sou obrigada. Estou com um celular novo. Meus pais e meus tios se uniram pra me dar um celular novo. Eu tinha um iPhone 7 Plus. Agora eu tô com um iPhone XR. É que o meu iPhone antigo já tinha dois anos e tava dando uns problemas muito chatos, né? E aí, como eu faço aniversário agora, dia 21 de junho. Já podem me dar parabéns no dia. Não esquece, anota aí na agenda. Eles fizeram essa gracinha e me deram um celular novo. Mas, voltando. Eu ia gravar esse vlog desde o ônibus, né? Desde eu saindo de casa, arrumando mala. Mas como eu ganhei celular, eu tive um probleminha com o som. Por quê? Porque eu não tinha capinha nem película. Aí eu fiquei com plástico até conseguir comprar capinha e película. E eu só comprei a capinha e a película aqui em São Paulo. E aí, eu não consegui gravar o vlog do início pra vocês. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Som, teste. Som com plástico. Com plástico, com sol. Então, gente. Eu vim pra São Paulo. Eu cheguei aqui no domingo, 6 horas da manhã. Domingo, dia 26 de maio. Hoje é terça-feira, sei lá que dia que é do mês, não tô me lembrando. E eu volto pro Rio na primeira semana de junho. Vim pra ficar na casa dos meus amigos, que moram aqui em São Paulo. O Sebastian e o Vinícius. E na casinha da Cata. Cata! Tá ótimo. A Cata, ela só entende espanhol. Porque Sebastian, que é o pai de Cata, é argentino. E só falha espanhol, então Cata só atende a comandos argentinos. E Cata está me ajudando a suprir a saudade de Flor. Pra quem não sabe, Flor é minha cadela. Minha cachorrinha linda, gostosa, que ficou no Rio, óbvio, né? Igual meus pais. Mas minha saudade maior é a Flor. Acabei de acordar, não. Já acordei há bastante tempo. Mas eu tô numa vibe, assim, de detox, de make. Já vai fazer um... Desde que eu fiz um peeling com a doutora Bianca, que é a minha biomédica, que faz meus tratamentos faciais, etc. Inclusive, seguidora tem desconto. Hugo, coloca o arroba da doutora Bianca aí pra mim. Ela atende no Rio. Eu tô numa vibe de não passar maquiagem, assim, surreal. Tô amando. Minha pele agradece, inclusive. O que que eu tenho pra falar pra vocês? Tô em São Paulo. Vim passar um tempo aqui. Nessa uma semana e pouca. Tá, pra mim, tá um frio desgracento. Porque no Rio é muito calor. Então, aqui em São Paulo, 25 graus de manhã, ó. Você pode ver, fiquei até com sotaque. Pode ver que eu tô de manga, calça do pijama, meias. Então, pra mim, tá muito frio. E, gente, assim, primeiro, eu queria até conversar com vocês sobre... Eu decidi tirar esse tempo pra mim. Porque é uma coisa que muita gente não entende, na verdade. Tem muita gente que fala, ai, blogueira tira férias. E que é por isso que eu brinco. Porque tem muita gente que não leva a sério o trabalho que a gente faz. A gente que trabalha com internet. Ainda mais, tipo, eu, que sou blogueira pequena. Tô começando e tal. Uma galera não leva a sério. Mas a internet é muito boa e muito ruim ao mesmo tempo pra todo mundo, né? Então, se você não tiver um tempo pra você. Se você não tirar um tempo de lazer. Ou se você não conseguir se desconectar desse mundo virtual. Em algum momento, você surta. E eu cheguei nesse ponto em que eu estava surtando. Estou surtando. E eu precisava de um tempo pra mim. Eu precisava me distrair. Me divertir. Estar com as pessoas que eu gosto. Longe do celular. Não consegui, né? Porque eu tô gravando vlog. De vez em quando eu ainda apareço no Instagram. Mas, é assim, é o que eu amo fazer. Porém, eu também quero estar com a minha sanidade mental. Ok. Então, eu tô meio que lutando contra isso, sabe? Eu me forço a ficar distante do celular, da internet. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto cobrada 24 horas por mim, né? Por ser o meu sonho. Por ser o que eu trabalho. Por querer crescer dentro disso. E também pelas pessoas que me acompanham. É como se... Tem muita gente que fala... Ai, meu dia só começa quando eu vejo o Bom Dia Brasil. Ou, ai... É... Sei lá. Cadê você, Ana Lu? Então, essas coisas, por mais que a pessoa não faça de maldade. Acabam fazendo que a gente se sinta pressionada, né? E, gente, parei. Minha mãe interrompeu o meu vlog. Me ligou pra saber se tava tudo bem. Meus papais ficaram no Rio, né? Em casa, logicamente. Como eu tava dizendo. As pessoas não fazem por maldade. Eu não fico chateada com nada disso. Mas é uma... A internet é isso. É uma cobrança diária, sabe? É uma cobrança que não para. Que você precisa identificar o momento onde você tem... Tipo assim, cara, não. Agora eu tenho que dar uma parada, sabe? Tipo, agora eu tenho que viver a minha vida longe do celular. Porque acaba se tornando automático. Pelo menos pra mim. Como é muito natural, é muito orgânico. Tudo que acontece, tudo que eu tô vivendo, eu quero compartilhar. Só que aí acaba que... Todas as coisas que eram lazer pra mim acabaram virando trabalho, sabe? E aí você, como qualquer pessoa, tem uma hora que você precisa dar um stop. E chegou esse momento pra mim. Eu aproveitei. Fechei a minha agenda. Não tinha cliente, né? Nesse período. E... Ah, eu também vim com o aplicativo. É... Não sei se vocês já viram. Eu não sei... Sebaixão, fala ou não fala o nome do aplicativo. Vou fazer propaganda grátis. Fala. Fala e coloca meu código. Ah, é verdade. Vou falar e vou colocar meu código de desconto. Cada pessoa que se cadastrar, eu ganho 10 reais em voucher pra viajar. O aplicativo chama Boozer ou Bilzer, sei lá. Ah, isso podia muito ser um vídeo patrocinado no Brasil. Porque aí imagina eu ganhando dinheiro. E é verdade. Enfim, é um aplicativo que é como se fosse um Uber, só que de ônibus de viagem. E aí quem me mostrou isso foi a minha amiga que tá morando aqui também, a Ana Clara. Ela me passou o código dela, me cadastrei. E a primeira viagem sai por 10 reais. E assim, eu, pra data que eu queria, eu não consegui por 10 reais. Mas eu paguei 39 reais e 90 centavos para vir do Rio de Janeiro para São Paulo, tá? Num ônibus de viagem. O meu ônibus foi semi-leito. Gente, muito, muito, muito confortável. Muito mais confortável, inclusive, que os ônibus da rodoviária normal. Que eu tô acostumada a vir. Inclusive, que também são semi-leito, tipo, água no ônibus, wi-fi, lugar pra carregar. Os motoristas são credenciados, tá? São ônibus de turismo mesmo. Achei super seguro. Então, eu vou deixar o meu código aqui no box de descrição, pra vocês se cadastrarem. Porque eles também me ajudam, né? A gente se manda pros amigos com o código de vocês. Aí vocês também ganham 10 reais. E o nome do aplicativo é... Aplicativo é... Aplicativo é... Aplicativo é... Eu também vou voltar com ele. Ainda não comprei a passagem, mas eu vou voltar com ele. Então, assim... Saiu por R$39,90. Foi super em conta. Eu tô ficando na casa dos meus amigos. Não tô gastando. Comprando só aquelas coisas básicas, né? Alimentação, nananã. Dando uma passeadinha. Mas, sem pressão pra nada. Se eu quiser ficar deitada aqui no meu sofá cama, que os meninos fizeram pra mim o dia inteiro, o problema é meu. Se eu quiser, que nem ontem, ontem, segunda-feira. Eu, gente, eu bati a paulista. Do início ao fim, sozinha. Ah, eu amo, gente. Eu amo São Paulo. Fiz isso tudo ontem. Hoje. Não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer alguma coisa. E é isso. E conforme eu for fazendo coisas, eu vou gravando pra vocês. Nada de mais. E é isso aí. Desci um pouquinho aqui no prédio do Vinícius. Olha que área arborizada. Eu amo o Brasil. São Paulo é assim, né? Carro, moto, dia inteiro. Não que no Rio não seja. Mas aqui é tipo... Capital do trabalho. Eu amo, cara. E eu de férias. Todo mundo com cara de trabalho. E eu de Havaiana. Cara, foi muita julgada. Fui ao mercado hoje de manhã comprar um negócio pra eu tomar café. Aí fui de chinelo. E a calça do pijama. E essa blusa. Cara, as pessoas ficaram assim. Parecia que eu era um ET. Aqui ninguém usa chinelo. Dá pra ver logo que eu sou carioca, né? Olha, portaria uma gracinha. Acho que tá vindo alguém. Vou fingir costume. Vou entrar no elevador. Olha ele. Parece elevador de... Elevador de hotel. Ai, gente. Olha a minha capinha nova. Que coisa mais linda. Ai. Com papo socket imutido. Comprei aqui na Paulista. Paguei R$25. Chorei e paguei R$25. Carinha, mas é uma capinha... Super resistente. Amei. Achei que tinha alguém. Sebaixão tá indo me levar pra dar uma volta. Me maquiei. Gravei essa make. Fiz um que se arrume comigo. Deixa eu mostrar no espelho. Ó. Calça jeans. Essa blusinha de pelo. E uma bolsinha que é fácil de levar. E botas. Acho que dá pra ver melhor agora. Com a luz do dia. Já tá quase escurecendo. São quatro e pouco. Não sei o que que eu vou fazer ainda. A gente vai andar pela Paulista, talvez. E num Starbucks. Só tentar fazer uma foto blogueirinha, né, Brasil. Ai. Esperar o Sebastian descer. Que ele foi pegar a Catalina. Ah, olha uma pessoa. Sebastian me trouxe aqui num shopping próximo de casa. Aí eu vim no Starbucks. Que eu acho muito blogueira, entendeu? Mas eu pedi o médio e o médio é bem grande. Pra minha concepção de médio. Olha a carta. Olha a carta. Deixa eu ver. Oi, gente. Eu amo que em São Paulo todos os shoppings, praticamente, pode entrar com cachorro. E isso é muito maravilhoso. Cata, agora se sentou. Cara, me dá pereré. Beijo. Beijo. Fiz o Sebastian de fotógrafo. Aí ele tirou uma foto minha muito maravilhosa na Paulista. E agora eu tive a brilhante ideia de querer vir até... Ai, sempre tem motos. A Oscar Freire. Só que tudo aqui em São Paulo é ladeira. E agora eu tô sentada num banco na Oscar Freire. Porque eu não tenho coragem de voltar. Mas é a Catalina. A Catalina tá... Gente, a Catalina é a cachorra mais viajada do mundo. A Catalina morava na Argentina, com seba. Ah, já passei. Morava na Argentina, com seba. Veio pro Brasil. Morou no Rio de Janeiro. Depois morou em São Paulo. E agora aqui. E agora aqui pra Sérgio. Mas viaja bastante. É, mas ela viaja... Ah, já foi pra Minas. Já. Foi pra via... Ah, olha. A Catalina viaja mais do que, sei lá, qualquer pessoa. E ela é super calminha. Tipo, ela só lade quando toca o interfone. Ou quando entra alguém. Justo. Também latiria se fosse cachorro. E agora tá escurecendo aqui na Oscar Freire. Que é a rua mais cara de São Paulo. Chique, herésima. Mas olha só. Eu sempre venho aqui na Oscar Freire só pra passear. Porque eu gosto. Mas olha... Para olhar. Olhar. Somente olhar. Aí... Eu não tô me dando nenhum trabalho de andar pela rua. Porque eu tô cansada. Ai, olha o pôr do sol, Brasil. Um pôr do sol na Oscar Freire tem seu valor, né? Gente, agora a Vinícius voltou do trabalho. Estamos indo tomar uma boa cerveja. Como é que fala aqui em São Paulo? É breja? Breja. Tomar uma breja. Catalina também. Catalina vai em todos os... Vem, Cata. Catalina vai em todos os lugares com a gente. É um vlog pro YouTube. Brasil, acabamos de tomar nosso chope. Ações. Nós vamos fazer uma distribuição agora em São Paulo para animais de rua. É verdade. O Vinícius tá com essas amostras. Ele trouxe pra petiscar no bar. Mas ele resolveu contribuir. Ai, gente, vai agora. Eu não vou filmar. Eu fico sempre com muita pena. Eu não gosto. Enfim, gente. Tomamos nosso chope. Hoje é terça, né? Hoje é terça. Hoje é terça. Onde a gente bebeu? Qual o nome daquela rua? É... Tudo bom? É... Matias Aires. É. Interessário. E agora a gente tá indo pra onde? Que não é pra casa. A gente vai comer um pedaço de pizza. Ai, gente, vai comer um pedaço de pizza. A gente petisc... Acaba, acaba, acaba. Pera. Petiscamos batata, mas não foi suficiente. Estamos com fome. Então a gente vai comer um pedaço de pizza e depois ir para casa. Como uma boa família tradicional brasileira. Hum, mexicano. Eita, um xixi aqui embaixo. É isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar o dia de hoje aqui. É... Será que é infarto? Pode ser gases. Será que são gases? Ai, nem me fala da turma dos gases. Ator do gases. Só quem segue no Instagram. Gente, aproveita. Se você não me segue no Instagram, já aproveita pra seguir. Arroba, analu com dois anos ponto make-up. Aqui em São Paulo é bom de fazer vlog que ninguém me conhece, só ninguém me julga. E se julgar também. Olha o buraco. E ninguém me rouba. De repente, telefona e foi. Isso é verdade. Agora a gente está na Augusta. E é isso, gente. É... Esqueci o que eu estava falando. Ah, me segue no Instagram. Eu vou finalizar o vlog. Vou finalizar o dia de hoje agora, eu acho. Ou em casa, sei lá. É, foda-se.